Fala pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês a nova classe de Taka Eradicator, ela que atualmente é uma das ARs mais letais aí do Warzone e não é à toa, não só tem um dano extremamente alto, mas também um alcance excelente, sendo muito boa de se utilizar, principalmente na Rebirth Island. Então espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe, se curtirem, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem, se ainda não forem inscritos, e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe, que por incrível que pareça, tá extremamente letal. Começando então com a boca, vou estar utilizando o silenciador Quartermaster, que atualmente é uma das melhores opções aí, tanto pra R quanto pra subs, e não é à toa, ele auxilia muito no controle de recuo, fora também que ele não afeta tanto a mobilidade, né, a velocidade de mira e a velocidade de corrida pra disparo, mas principalmente a velocidade de mira aqui, falando em termos de AR, e principalmente ele não afeta a velocidade de projéteis e também te esconde no minimapo, então essa boca aqui é excelente aqui pra ela, o silenciador Quartermaster. No cano, vou estar utilizando o cano longo Conker 70, pra poder auxiliar ao máximo no alcance de dano e na velocidade de projéteis, que vai chegar nos seus incríveis 1092 metros por segundo, e isso pra uma primária é excelente, uma arma bem fácil de se utilizar até longuíssimas distâncias. Então aqui no cano, o cano longo Conker 70. Já no acoplamento, a gente vai estar utilizando a nova empunhadura trançada para corde, que também é excelente, vai auxiliar muito no controle de recuo horizontal, fora também no recuo visual e também um pouco na mobilidade, então realmente um acoplamento excelente, não é à toa também que tá entre as melhores, por auxiliar bastante no controle de recuo horizontal e sem afetar negativamente em nada. Então aqui no acoplamento, a empunhadura trançada para corde. E no cabo, a gente vai estar utilizando a empunhadura de combate FSS, pra poder auxiliar muito não só no coice do recuo, que seriam os primeiros tiros, então agafites a longas distâncias vai ser muito bom, fora também o recuo horizontal e o vertical, então vai auxiliar bastante aí na precisão. Então aqui no cabo, a empunhadura de combate FSS. E por último, mas extremamente importante, a coronha, que eu vou estar utilizando a coronha TAC Verticore, pra poder auxiliar ao máximo no controle de recuo, principalmente no coice do recuo, pra ter uma precisão excelente a longuíssimas distâncias. E um adendo aqui, eu não vou estar utilizando lente nela, caso você queira utilizar uma lente, você pode colocar no lugar do acoplamento. Não vai ficar com o recuo tão bom como nesse setup, mas mesmo assim é uma opção viável aí, beleza? Então aqui na coronha, coronha TAC Verticore. Como eu disse, a TAC Eradicator atualmente é uma das melhores ARs aí do Warzone, não é à toa extremamente letal, consegue ser mais forte do que qualquer AR do meta atual a longas distâncias, e também nesse setup tem um controle de recuo muito bom. Mas um adendo aqui, ela é um pouco estranha de se utilizar, muito por conta da sua cadência, que fica variando, né? Os primeiros tiros são rápidos, e depois ela vai ficando mais lenta, e essa parte quando a cadência dela fica mais lenta, o recuo fica um pouquinho chato, então a longas distâncias ali, acima dos seus 50, 60 metros, fica um pouco difícil a utilização, porque realmente ela é bem diferente. O recuo dela não é ruim, mas como eu disse, cara, ela é um pouco estranha, ela é bem diferente das outras ARs, mas o que importa é o dano dela, que tá extremamente letal, e é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês. Então espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe, e se curtirem mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem, se ainda não forem inscritos, e se possível também compartilhem pra que mais pessoas conheçam essa classe, que atualmente é uma das armas mais letais aí do Warzone. Então espero que vocês curtam o vídeo, e bora ver esse monstro em ação. Tipo, armas com recuo visual mais baixo e tal. Então espero que eles não nerfem. Mas, né? Não podemos duvidar de nada da Raven Software. Os inimigos mobilizaram o Vajerry. Tá bom. Agora não tinha um. Hã? Vou fazer isso aqui. Joga faz muito tempo Cara, COD eu já jogo Uns 17 anos já Um tempinho aí Ok, ok, ok Opa Como é que eu prometo? Opa Meu Deus que susto Ai já lutei Agora tudo já tá minha Complicado Complicado Call of Bug Modern glitches Caramba, não tem Tem uma caixinha aqui Rapaz Não tem que comprar uma arma da caixa Comprar uma arminha aí Porque Tá feio Nossa mãe Semiautomática Porque roubada Será que esse cara Tá aqui em cima ainda? Que isso Que isso Então uns Nossa Olha essa Olha essa Olha essa Deixa diga Bro Pô Comprar a caixa Já que do nada Brotou 12 mil Bate pronto pra melhorar no joguinho Cara, se quiser melhorar a mira Treinar com o bot no multiplayer Com a uma cis ligada Movimentação aí é Jogando mesmo Tem uma caixa de armamento chegando Tem uma caixa de armamento chegando Vou ver se comprar do ringue? Não, compra ele Você é louco, você é o melhor jogo da terra Pô, que esse cara tá... Ah, pô, que isso? Que isso, pô? Vem de novo Vem de novo Tô usando hack e fazendo o jogo achar que eles Tão no console Aí é complicado Não, eu sei que lá nos Estados Unidos Lá Pô, os lobbies tá lotadaço de hack Eu vi Acho que o Jay God mostrando Um monte de partida com hack Tô com fome Tp do tp do tp do tp do tp É todo mundo querendo te matar Tchau É o tp, o tp do tp Nunca é apenas um Fecha a porta Meu Deus, não fecha a porta Eu não quero fechar a porta mesmo Como assim, bot no multiplayer? É, partida privada no multiplayer Tem como fazer partida privada com bots Aí dá pra você treinar a mira lá Tem um inimigo descendo na área Olho no céu TP, TP do TP TP do TP do TP Olha, vem secão com a pistolinha dupla ali O chão vem no ódio Tá, mano, eu tenho que tentar fazer o máximo Que use de primária Complicado que a gente está na Rebirth Island Primária e Rebirth Island São duas coisas que São meio difíceis de acontecer Nossa, que coisa boa, hein? Nossa, que coisa boa Cara, joga no PC e aparece Xbox O que é isso? Aí, aí, aí é isso Aí é complicado Porque eu vi mesmo que, tipo, tá dando Tá tendo muito hack lá Mas essa parada Mas essa parada de... Pô, eu quero virar console É brincadeira Oh, meu Deus Achei que era um sniper mirando, velho Pô, devia ter continuado Que coisa boa Nossa, morre no more We must win forever Tá, cara Tá dando pra fazer bastante kill Até ficando pra cá, né Com o ataque radicator É isso E a gente vai botar uma mina Tá Como tá dando pra fazer bastante kill De attack radicator aqui em cima Eu vou continuar aqui em cima Pelo menos Tá indo Você assina o Game Pass? Pior que não, mano O rei do DS4 Você foi coroado O rei do DS4 Em camp não clica Que isso? Ué O cara botou O cara desapareceu Olha O timing é muito, velho Meu Deus O timing perfeito Nossa, pior que os caras nem tinham arma aqui Que ele tinha eliminado aquela hora angeão Passa Cuidado Entendido Launch Paul 31 Se aproximando Ataque Ataque Ot choix jas e é isso que eu pego minhas armas e aí e aí e aí e aí e aí eu pego minhas armas o ff o nome dela é o free passpa esquece é capa e aí vai tomar o combo em o meu Deus e o meu Deus pistola dupla vindo do helicóptero meu Deus e nossa mãe ataque radiquito é muito forte negócio impressiona é o free faz esqueça o respeito free faz Oi esse cara que tá aqui dentro da uma casinha aqui ó tu vai ter que sair daí né mano é só que ele vai sair dali e aí e aí e aí e aí e calma aí que o cara vai ter que vir para cá meu pai eu faço não enxergueu cara mano deu para fazer bastante que eu acho que tá que a radicator né cara a rebirth ela é ela é muito difícil fazer vídeo de arma primária cara mas eu acho que deu bom tá que a radicator tá muito forte realmente ela é hoje é uma das armas mais letais o problema é que ela é meio estranha de usar cara é complicado é tipo ao mesmo tempo que ela é muito forte ela é meio diferenciada de usar sei lá ela é meio estranha é doido cara o TTK dela é melhor do que a MTZ 556 é melhor do que muitas ARs ela é muito boa mesmo o dano dela é muito muito bom tipo em termos de TTK ela deveria ser tipo a o meta do meta assim das primárias só que sei lá ela é meio estranha mano eu acho que é por causa dessa aceleradinha que ela dá no início e depois a cadência diminui que de longe é meio estranho o recuo dá uma mudada mas cara é uma arma muito forte eu acho se alguém conseguir masterizar ela mesmo cara é uma arma que que vai tá ligado e se a gente a gente quase perdeu mano quase